rapaziada, bom dia bom dia a todos desse grupo rapaz, gostaria de chamar a atenção de vocês pra um fato que tá acontecendo ali na no pedágio de Garuva depois do pedágio ali em sentido Curitiba na região toda ali na verdade, no postinho 10 tá acontecendo muitos assaltos ali rapaz já foi contabilizado mais de 100 caminhoneiros assaltados ali nos últimos dias aí então, mediante isso o alemão da Translovato e eu solicitamos ali a Rick Record pra que fosse ali fazer uma entrevista, filmar o local pra que nós podemos aí, possamos chamar a atenção das autoridades, tá bom? e pra isso nós contamos com a colaboração de vocês cada um de vocês que estiver passando amanhã amanhã é sexta-feira, dia 8 de abril entre 8 e 9 horas da manhã se você puder dar uma paradinha ali vai ser de grande ajuda pra nós para ali e dar uma entrevista se for possível dar uma entrevista fala pra repórter ali se você teve algum amigo, né? caminhoneiro assaltado ali soube de alguma pessoa que foi assaltado vai ali e dá o teu depoimento ali vai ser de grande valia vai ser de grande ajuda pra nós aí tá bom rapaziada? vamos se unir aí somos todos da estrada somos todos amigos independente de grupo independente de qualquer coisa aí nós somos da estrada, entendeu? então nós temos que se unir pra nós ajudar os outros aí, tá bom? o último parceiro ali que teve martelada na cabeça vai ficar até paraplégico aí segundo as informações então nós temos que se unir aí rapaziada contamos com a ajuda de todos vocês repasse esse áudio por gente